Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, para quem está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Paula Mascare, fazia tempo que eu não gravava um vídeo assim, mas hoje eu estou indo para um lugar muito legal, fazer um negócio muito legal também, então eu já estou gravando desde já, e se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já ativa as notificações e não esquece de deixar o like que ajuda bastante. Bom, vou contar onde eu estou indo, estou indo para Araras, na garagem 77 Auto Center, vou mostrar para vocês lá, estou indo buscar as rodas do Zika, e aí qual será que foi a roda que ganhou a enquete dela de vocês no Instagram? Eu ainda não mostrei o resultado, hein? Vocês vão saber nesse vídeo, então bora lá comigo, chegando lá vou mostrar para vocês toda a estrutura da loja, a loja é bem legal, e aí lá vocês já vão saber qual foi a roda escolhida, então, Bora! Galera, estou no caminho ainda, eu tive que aparecer aqui para falar sobre isso, eu estou aqui na estrada, meu, passou um assaveirinho, sensacional, summer, zero, rebaixadinha, para o outro lado, né? E com aquela roda, é Snowflake, acho que chama aquela roda, é Snowflake, Snowflake acho que era o nome de um cereal, não era o nome de sucrilhos, eu não sei se é Snowflake, mas eu vou colocar a foto aí para vocês verem que roda que eu estou falando, meu, sensacional, já estava linda, aí eu estava reparando nela aqui, o que vinha atrás dela? Um Mustang Zero vermelho, puta merda, essa pista aqui está sensacional, hein? Mas é isso, eu só vim aqui para falar esse detalhe que eu tive que falar, gente, pelo amor de Deus, que é lindo os dois, né? Fala galera, então, estou aqui na garagem 77, como eu falei para vocês que eu estava vindo, não vou mostrar ainda as rodas, vou mostrar um pouco da estrutura da loja para vocês, está chovendo muito, eu espero que vocês estejam conseguindo me escutar, eu tirei até um pouquinho a máscara, mas eu estou sozinha aqui, olha essa parede, ainda bem que vocês me ajudaram a escolher a roda, que eu não ia ter maturidade para escolher, daqui a pouco vocês vão ver qual que é, então, ó, gente, estou aqui para falar, mulherada que me segue, que precisa vir em loja de roda e ficar lá, meu, aqui é muito legal, pode vir tranquila, a gente está aqui em Arara, até pertinho de Campinas, da região aqui, eu vim de Elias Faustas, com gente de Itatuba, é muito perto, então, se você precisa desse tipo de serviço, pode vir, que eu super recomendo, eu vou criar o selo Paula Mascari para todas as mulheres que me seguem, poderem vir aqui, sabendo que vão ser muito bem atendidas com respeito, atenção que merecem, assim como todo mundo, mas nós mulheres, infelizmente, sofremos um pouco mais, quando vamos nesses lugares, assim, mais masculinos, vamos dizer assim, mas, enfim, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês a montagem das rodas, e aí vocês vão descobrir qual foi a roda escolhida, vamos acabar com esse mistério, e é isso, então, agora eu vou mostrar um pouco mais da estrutura, depois eu vou mostrar a montagem das rodas para vocês, e depois vocês vão ver no Zika, então, bora lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Agora vocês vão ver qual foi a roda escolhida que vocês escolheram no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, vou deixar aqui embaixo, arroba paula.mascari, e segue lá para você participar dessas enquetes aí, e acompanhar os nossos projetos mais de perto. Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! Bom, galera, é isso, então, vocês viram aí as rodas, coisa mais linda, agora correr para casa, colocar essas rodas no carro, vamos ver o que vai dar, mas eu quero agradecer muito o pessoal da Garage 77, eu vou deixar o Instagram deles aqui, vou deixar todas as informações sobre eles, endereço, telefone, lá na descrição do vídeo, então, segue lá, corre lá, eles têm muita opção de roda, eles têm muita coisa bonita aqui, Fique aí sabendo que breve vai ter vento, quero todo mundo aqui comigo, eu vou estar aqui, e é isso, então, eu quero agradecer a todo mundo aqui da loja, o pessoal que me atendeu, muito obrigada, foi sensacional, que essa parceria perdure aí por bastante tempo, e é isso, minha gente, então, corre lá para seguir, se você não é inscrito, não esquece também, já ativa as notificações aqui, já se inscreve, e não esquece do like, que ajuda bastante, então, mais uma vez, muito obrigada você que assistiu até aqui, um grande beijo, e até o próximo vídeo, tchau! Bom, galera, tá aí as rodas, ó, ainda não coloquei, tá? Preciso limpar ainda, não coloquei no carro, vou mostrar para vocês porque, eu já montei tudo para tentar tirar, tirar essa porca aqui, para tentar trocar, né, a porca que ele está estourada, e a homocinética que eu recebi, mesmo colocando freio para frear tudo, eu não consegui tirar ainda, eu não tenho compressor, eu não tenho chave, né, de impacto pneumática para fazer isso, então, por enquanto, é, por enquanto, é, as rodas vão ficar aqui, aí, o que acontece, no vídeo de quinta, talvez no vídeo de terça que vem, eu já devo estar com isso resolvido, e aí eu mostro para vocês as rodas nozica, então, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!